Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e sejam todos muito bem-vindos Para os estranhos que estão chegando agora no canal, perdoem aí a máscara porque isso aqui é um personagem, tá amigos? Me desculpem, eu não sou de má fé Hoje eu vou trazer para vocês uma super dica de como conectar o seu celular nos televisores LG Mais específicos televisores aí, Smart TVs Para utilizar o seu celular como controle remoto Bom, isso aqui está me ajudando muito porque o meu controle remoto ele deu pane, deu defeito E se você tiver com o seu controle ainda funcionando no seu televisor LG Eu recomendo utilizar essa dica para deixar aí de segunda opção Vai que amanhã ou depois o seu controle acaba a pilha ou dá defeito Você vai utilizar essa dica aqui que vai ajudar demais, tá bom? Então, bora virar aqui o vídeo, deixa seu like, se inscreve, tamo sempre junto, tá bom? Salve galera, aqui quem fala com vocês é o Lander e você está no canal do Landerman XD Hoje eu vou trazer para vocês uma dica simplesmente incrível que me atendeu demais Meu controle da televisão LG não está funcionando Então eu vou baixar aqui um app, um aplicativo para controlar a minha televisão a partir do celular Mas preste bem atenção que a sua televisão tem que ser Smart TV E ela tem que estar conectada na sua rede de internet Tanto o celular quanto a televisão tem que estar conectada na mesma rede Wi-Fi, ok? Então eu espero que vocês gostem, deixa seu like, se inscreve e compartilha Essa super dica que vai ajudar vocês demais Como está me ajudando, tá? Está quebrando muito o meu galho para o meu filhinho voltar a assistir os desenhos dele Então amigos, agora a gente vai aprender a fazer o download, tá? Para quem está utilizando o Android, vai lá na Play Store E para quem está utilizando o iPhone, o iPad com sistema iOS, vai na App Store Que é o meu caso aqui no vídeo Então você vai abrir aí a Play Store, se você for Android ou App Store Eu abri a App Store aqui e a gente vai colocar aqui o controle da televisão LG Bom, se você colocar desse jeito, você vai observar que tem vários aplicativos, vários app Inclusive são pagos, entendeu? Você tem que pagar e assim, tem um melhor que o outro Tem vários aqui para você controlar diversos televisores Tem deles aqui que é até do Magic Control Só que a LG, não sei se você sabe, mas a LG disponibiliza um aplicativo de forma gratuita Para você baixar e instalar no seu celular e poder controlar seus televisores É só você colocar aqui, ó, LG Coloca só LG que vai aparecer aqui, ó O primeiro aplicativo que aparece é esse aqui, ó, LG TV Plus Ele está com a nota um pouco baixa, não sei nem porquê, né? Às vezes eles deixaram de atualizar, fazer as atualizações Mas pelo menos na parte do controle remoto, amigos, funciona muito bem Aqui você tem as teclas numéricas Você pode controlar touch também Para quem tem um televisor que é compatível com o Magic Control E a gente vai fazer o download aqui para vocês E abrir para demonstrar algumas funcionalidades desse app Que ele é simples, mas ajuda muito Para você aqui que está com o mesmo defeito, o mesmo probleminha aí Que eu estou tendo aqui com o meu controle Assim que você abre o aplicativo, você tem que saber de uma informação, amigos O seu televisor tem que estar conectado na mesma rede Wi-Fi do seu celular Entendeu? Então se o seu celular estiver, por exemplo, na internet 4G ou na 5G E se o seu televisor estiver conectado no seu roteador via Wi-Fi Não vai funcionar Então prestem bem atenção Que o celular e o televisor tem que estar conectado na mesma rede, tá? Por exemplo, a minha televisão está conectada aqui no meu roteador de internet E o meu celular também está conectado no mesmo roteador Então para que esse app funcione, tem que estar os dois conectados no mesmo sistema de internet Espero que tenha ficado bem claro aí para vocês Para depois não ficar aquele pessoal Poxa, mas não está funcionando e tal Então preste atenção Depois que você abrir o app Você vai ter que achar o seu televisor conectado na rede Você vai clicar lá e vai conectar Depois que conectar É uma dica aqui também para vocês Geralmente os televisores, eles têm um botão de power Pelo menos o botão de power embaixo ou do lado Você aperta esse botão de power Já que você vai estar sem controle Não tem como ligar o televisor Você aperta o botão de power E espera aí mais ou menos uns 10 a 15 segundos Que é para o seu televisor conectar na rede Wi-Fi Se o seu televisor não estiver conectado na rede Wi-Fi Talvez não vai funcionar esse app Porque ele já tem que estar configurado antes No meu caso, o meu televisor aqui Ele já fica conectado direto na rede Wi-Fi E assim que a gente liga, ele conecta automaticamente Então você liga o televisor Procura ele aqui no app Pesquisando e conecta É bem simples, bem fácil O conector já era Já está apto aqui para você usar o app Aqui no app você pode fazer várias configurações Pode entrar aqui nas entradas Já aparece direto as entradas do televisor Como HDMI Áudio componente Entendeu? Aqui você tem opções também de você mexer Tanto no touch Como você pode mexer nas setas também Você pode ligar e desligar o televisor Mas uma dica também importante aqui para vocês Se vocês desligarem o televisor Não vai dar novamente para vocês mexerem depois no app Para ligar, tá? Você vai ter que fazer o procedimento Que eu acabei de falar para vocês Quer ligar o televisor pelo botão power Depois que ele tiver uns 10 a 15 segundos ligado Tenta emparelhar o aplicativo com o televisor Você só coloca em pesquisar Ele vai pesquisar Vai achar lá o seu televisor Você clica e ele conecta Com o televisor já era Tá pronto para usar Espero que vocês tenham gostado dessa dica Para mim aqui está ajudando bastante Já que eu estou sem o controle remoto Não sei qual é aqui o probleminha do meu controle Se é pilha ou se é queda Porque meu filho está derrubando esse controle constantemente Inclusive eu vou ter que comprar um para deixar de reserva Mas enquanto isso Esse app aqui está me ajudando demais Você não sabe como Se não fosse esse app Eu estaria sem usar o meu televisor E ser um televisor aqui Fica difícil para a gente Porque o bebê ele quer assistir televisão Quer assistir os desenhos dele no YouTube Ele está com dois aninhos E se você não colocar os desenhos Principalmente na hora da papinha Fica muito difícil dar papinha para ele E ele fica chato Ele quer sair Nossa Então a televisão aqui ajuda muito Espero que vocês tenham gostado dessa incrível dica Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Porque eu sempre estou querendo ajudar vocês aí do outro lado E também espero a ajuda de vocês Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais Tá bom? Se não for inscrito Se inscreve Que sempre está tendo novidade aqui No mundo tecnológico Nos consoles Jogos Gameplays Dicas de televisores Impressoras Até drone tem aqui no canal Então se inscreve Que com certeza Mais cedo ou mais tarde Vai cair um vídeo aí Que vai te interessar Tá bom? Tamo junto Vou ficando por aqui Essa dica aqui Tomara que sirva para vocês aí do outro lado Não sei se está disponível Para todos os modelos de televisores Tá? Então o seu televisor também Tem que ser Smart TV Tem que estar conectado com a internet E aqui na minha funciona perfeito Vou ficando por aqui Um abração a todos Tamo sempre junto Fui!